Lô furacão! É time de tradição, é estilo furacão É time de tradição, é estilo furacão Já tive extenso da vitória Agora vamos pra cima que não tem essa de ponte É o trem bala da colina, é o trem bala, é o trem bala Mas é o trem bala, é o trem bala É time de tradição, que acabou com o preconceito E é por isso que eu carrego a cruz de malta no meu peito Puxa o trem bala pra cima Mas puxa o trem bala pra cima Quero ver vocês assim, ó Uh, vai pra cima Uh, vai pra cima Uh, vai pra cima Uh, vai pra cima É time de tradição, é estilo furacão É time de tradição, é estilo furacão Furacão é furacão, é estilo furacão Já tive extenso da vitória Agora vamos pra cima que não tem essa de ponte Mais alto, é o trem bala, é o trem bala Mais alto, é o trem bala, é o trem bala É time de tradição, que acabou com o preconceito E é por isso que eu carrego a cruz de malta no meu peito Puxa o trem, vamos pra cima Mas puxa o trem, vamos pra cima Quero ver vocês, uh, vai pra cima Uh, vai pra cima Tchau Tchau Tchau